Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTO. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de como está pagando o backup do WhatsApp lá no Google Drive. O Google disse que os backups que são feitos para o Google Drive não são criptografados como é no WhatsApp. Devido a isso, algumas pessoas não estão mais seguras em estar deixando o backup do seu WhatsApp salvo no Google Drive. Bom, em seu computador ou em seu smartphone Android ou iOS, você vai acessar a página inicial do Google Drive. Estou aqui então com o site já aberto em meu computador. Caso você vá entrar no site utilizando seu smartphone Android ou iOS, você vai estar indo nas configurações do navegador e vai estar mudando para o modo Desktop, para que possa aparecer para você esta engrenagem de configurações na parte de cima. Você vai fazer o link com a sua conta, em seguida vai estar clicando uma vez sobre esta engrenagem e vai até configurações. Nessa parte, você vai estar descendo e vai até gerenciar aplicativos. Você vai estar descendo para baixo e vai ter aqui para você o WhatsApp. No meu caso, os dados armazenados do meu WhatsApp são 202K bytes no Google Drive, mas dependendo dos backups ou de quantos você vem fazendo ao longo do tempo para o Google Drive, vai ter aqui para você 1GB ou alguns MB. Você vai estar clicando na opção Opções logo do celular direito. Em seguida, vai até excluir dados ocupados desse aplicativo. Em seguida, você vai estar clicando em Excluir. Pronto, dessa maneira, o Google Drive não está mais armazenando os backups do seu WhatsApp. Agora, para que não possa fazer outro backup do WhatsApp, você vai estar entrando nas configurações de conversas do seu WhatsApp e vai estar removendo a opção para que ele não possa mais fazer o backup para o Google Drive. Para que, assim, você possa utilizar somente o backup que é feito no seu smartphone Android, porque lá as conversas e seus arquivos são todos criptografados. Porém, se você faz backup para o Google Drive, infelizmente, não é criptografado as suas conversas. É seguro utilizar somente no próprio WhatsApp, ou melhor, deixar o backup somente para o seu smartphone. Caso você vai trocar de número ou trocar de smartphone, faça o backup para o Google Drive ou para outra plataforma. E, em seguida, após atualizar, baixar o WhatsApp, instalar o WhatsApp, você vai lá e apaga esse backup mais uma vez. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho